A qualidade mais importante que podemos desenvolver para obter sucesso ao longo de nossas vidas é o hábito de tomar medidas concretas a respeito de nossos planos, objetivos, metas, ideias e intuições. Segundo o autor Brian Tracy, quanto mais tentarmos, mais cedo alcançaremos o sucesso e que existe uma relação direta entre o número de coisas que tentamos e nossas realizações na vida. Nos transformamos naquilo que pensamos a maior parte do tempo. Então temos que tomar cuidado com aquilo que desejamos muito, pois provavelmente é o que vai se realizar em nossa volta. Você já percebeu como quando nos interessamos por algo, por exemplo, por um determinado carro, ele passa a aparecer muito mais para nós de uma hora para outra e que talvez antes nem notássemos que já estava ali. Nosso cérebro é assim, muito seletivo, classifica o tempo todo aquilo que nos interessa, aquilo que pensamos. Então vou te dizer o que as pessoas de sucesso pensam a maior parte do tempo de suas vidas. No que elas vivem pensando? Napoleon Hill fez uma pesquisa com centenas de pessoas de grande sucesso e descobriu algo em comum nelas, o que elas pensam a maior parte do tempo. Mas antes de continuar, você pode assinar meu canal aqui no YouTube. Basta clicar no ícone aqui abaixo. As pessoas de sucesso pensam a maior parte do tempo no futuro. Vivem imaginando como alcançar seus objetivos e fazendo planos para o futuro. Elas não gastam tempo com o passado, com as coisas que já aconteceram e que não podem mais ser mudadas em suas vidas. E também não vivem os problemas corriqueiros e menos importantes do dia a dia. Elas pensam e criam cenários de futuro. A fórmula do sucesso de Brian Tracy se resume numa frase. Preste muita atenção agora, pois essa é uma das mais importantes dicas que alguém pode nos dar para termos sucesso na vida. Anote por escrito suas metas, faça planos para alcançá-las e trabalhe diariamente nesses planos. Uma pessoa de nível médio, seguindo esse conselho, vai chegar muito mais longe na vida que um gênio que não tem objetivos e metas claros e que não sabe aonde quer chegar. Então pense no que você quer da vida em todas as áreas, crie uma visão de futuro, pense a maior parte do tempo nessa visão, Descubra o que fazer para chegar lá o mais rápido possível, crie suas metas e ações e trabalhe todo dia nem que seja uma hora nelas. Essa é a fórmula do sucesso. Deixe de lado os problemas e prazeres de hoje e esqueça o passado, deixe ele para trás, pois nada que passou você nem ninguém pode mudar. Nada de importante na vida se consegue de um dia para o outro. Então se quer ter sucesso, aprenda a planejar. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero te falar sobre a diferença entre sucesso e felicidade. É muito importante ter clareza sobre esses dois conceitos e a maioria das pessoas confunde e busca algo que vai acabar em frustração. Felicidade é você gostar daquilo que você já é, daquilo que você já fez ou já tem. Como gostar da sua casa, da sua profissão, da pessoa que vive com você, do seu cachorro, dos seus amigos, de tudo que te cerca. Se você gosta disso tudo, então você já é feliz e acredite, tudo que está em sua volta foi você mesmo que trouxe para perto de você. Assuma essa responsabilidade, isso é muito importante. A felicidade não depende do que você tem, mas da forma como você aceita as coisas que consegue na vida. Sucesso é você alcançar aquilo que você deseja, mas ainda não tem. E quando você tiver, vai fazer parte de todas essas coisas que te trazem felicidade. Então não se iluda. Alcançar sucesso por si só não traz felicidade. Na verdade, traz por um breve período um sentimento de satisfação pessoal. Mas para ser feliz realmente, basta você perceber e amar tudo que já te cerca. Comece a ser feliz agora, não espere somente pelo sucesso. Então em apenas uma frase, sucesso é conseguir aquilo que se quer. Felicidade é querer aquilo que se conseguiu. Um forte abraço, sucesso em seus projetos e até o próximo vídeo.